Presidente, essa questão da intervengação dos servidores, os que entendem que hoje elas se naquilo, né? Se eu conclui, o testinatário tem sido o defado. Por que não é o testinatário, não é o defado? Por que não é o defado? Como é que funcionava? Porque, com a excelência, por exemplo, eu fui a rever minha excelência, jogar nas forças de Cristiano. É verdade, Cristiano, ele atendiu meus interesses. Como atendi os interesses que me apresentaram, e apresentaram as defasadas. Por exemplo, excelência. Essa lei, ela é de uma pessoa, acho. Já fiz a lei de um depósito. Um por um dos depósitos, eu tive que dar de checar, pegar os depósitos, conferir se batia, conferir o número do cheque. Os demais, igualmente, todos, por exemplo, essa lei do Cristiano. Então, eu soube identificar um por um. e, pela surpresa que eu conheço. Agora, é, eu tenho uma coisa. Obrigado. Obrigado.